Música Que Tuas mãos, Senhor, firmes de amor, fecundo, repartido, segurem as minhas, muitas vezes fechadas pelo egoísmo, e que eu possa, na Tua companhia, nunca desistir, em cada dia, de ser Teu discípulo. Assim, na mira do Evangelho da vida, serei também curador de feridas de gente e do planeta. Quando o mal, em cenários terríveis, impuser danos irreversíveis, que eu seja firme, Senhor Jesus, e confie na Páscoa, que tudo venceu depois de Tua cruz. Olá, amigo e amiga, seja bem-vindo ao Versos e Preces. Desde já eu agradeço, quero agradecer a sua companhia, todas as semanas aqui na TV Horizonte, emissora da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. Também estamos na TV Pai Eterno e nas rádios América e Cultura de Belo Horizonte, educadora de Coronel Fabriciano. Hoje eu recebo o Valdir Santos, que é da comunidade de São Gabriel da Cachoeira, um lugar de grande diversidade cultural no estado do Amazonas. Bem-vindo, Frater Valdir, missionário e redentorista. Obrigado pela acolhida do Vicente. Estou aqui para falar um pouco da minha própria realidade, do povo de São Gabriel da Cachoeira, de forma especial do povo de São. Povo de São, você que vem dessa origem, dos povos originários indígenas, por isso nós vamos fazer um programa hoje todo voltado para a gente conversar sobre a cultura de nossos irmãos. E eu trouxe também aqui para fazer a parte musical o Carlos Farias, que já é de casa, já estivemos juntos em 2018 aqui no Versos e Preces, e que também tem um trabalho, né, Carlos, com os povos indígenas, porque você também vem de uma realidade machacali. Bem-vindo. Obrigado, Dr. Vicente. Diretamente do Vale do Mucuri. Muito obrigado, é uma alegria retornar aqui ao Versos e Preces. Eu cumprimento todos os nossos telespectadores. Uma honra participar desse programa. Uma companhia tão privilegiada, tão bacana, do Valdir. Começamos a trocar ideias ali nos bastidores, né? E saber um pouco mais sobre essa rica diversidade cultural dos povos indígenas é sempre uma honra. É um privilégio. Estou aqui para aprender com o nosso querido Valdir. Nosso programa hoje vai ser pequeno, porque o tempo para falar de tanta coisa bonita. Vamos fazer o possível para a gente partilhar o máximo de coisas da riqueza que vocês trazem aqui para compartilhar com os nossos telespectadores. Antes, vamos nos iluminar aqui pela palavra de Deus, como sempre fazemos, momento proclamar a palavra, celebrando o quinto domingo do tempo comum. Escutemos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Curou muitas pessoas de diversas doenças. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus curou a sogra de Pedro, tomou-a pela mão e a fez levantar-se. Sua presença redentora ergue a condição vulnerável humana e ela começou a servir. A cura pela fé nos leva não somente à reintegração, à saúde do corpo, mas nos leva também ao serviço. Assim, nos mostra os gestos, mostram os gestos milagrosos de Jesus. Cura que envia para a missão. Também passamos por muitas enfermidades em nossas vidas pessoais, comunitárias e até mesmo nossa vida global em nosso planeta. Quando suplicamos que o Senhor nos cure, devemos também pedir em seguida para que estejamos prontos para seguir seus caminhos e para servir. Tem festa na aldeia, tem festa no mar, já é lua cheia, iremos casar. Do sol limões ao mucuri, do velho chico ao jequi, uma sereia me seduz, seu canto forte, sua luz eu vou seguir. Se a gente se ama, se a gente se quer, serei o teu amado e tu serás minha mulher. Se a gente se ama, se a gente se quer, serei o teu amado e tu serás minha mulher. Bela filha de tupã, morena flor de avelã, fruta madura, mel pequim. Se a gente se ama, se a gente se quer, serei o teu amado e tu serás minha mulher. Se a gente se ama, se a gente se quer, serei o teu amado e tu serás minha mulher. Se a gente se ama, se a gente se quer, serei o teu amado e tu serás minha mulher. Tem festa na aldeia, tem festa no mar, já é lua cheia, iremos casar. Tem festa na aldeia, tem festa no mar, já é lua cheia, iremos casar. Na aldeia, tem festa no mar, já é lua cheia, iremos casar. É, Carlos Farias, você até inspirou o Frater Valdir aí, as suas lembranças. Foi uma alegria encontrar o Valdir aqui no curso de preparação para os votos perpétuos que vocês estão chamando de segundo noviciado, não é isso? Isso mesmo. Nós chegamos agora dia 4, em diante, nesse meio de janeiro, nós iniciamos o curso de preparação para os votos perpétuos. É como eu sou da congregação dos missionários redentoristas. Você é lá da vice-província de Manaus. Sim, sou lá de Manaus. É um caminho que realizei desde 2015 e agora estou finalizando, fazendo o curso de preparação. E você pertence ao povo? Lá de São Gabriel da Cachoeira? Sim. A minha família mora em São Gabriel, né? Então, lá na minha cidade tem vários povos indígenas que é composto por diversidade, né? De riqueza também, de identidade. De povo de Sano, Tucano, Tariano, Tuiuca e povo Yanomami. Então, temos várias, né? Vamos dizer assim. Vai ter vontade de a gente ir para lá, né, Carlos? Eu estive pertinho. Estive há dois anos, estei em Manaus e estive em Dualdeia, Tuiuca. Mas na proximidade de Manaus, não cheguei em São Gabriel, mas é um plano, um projeto que eu tenho visitado. Isso é o nosso irmão lá, Dom Edson, Damião. Isso, é o bispo de São Gabriel, Dom Edson, Damião, né? É o que está à frente da igreja, lá na minha cidade. Muito atento também às causas indígenas. Sim, graças a Deus, agora, né, com esses novos olhares, né, principalmente na realidade da Amazônia, que está o bispo, ele tem esse trabalho muito bonito lá, né, preocupado com a realidade dos povos indígenas, principalmente dos adolescentes mais vulneráveis, né, e a família também. E você fala o idioma tucano. É. A língua tucana. Eu falo a língua tucana. Meu pai, ele é desano e minha mãe, ela é tucana, mas eu falo a língua da minha mãe, que é tucano. Então, eu falo, escrevo, né, e talvez ao longo da minha experiência de vida religiosa, eu creio que aperfeiçoe mais, né, ele cria essa abertura, né, vamos dizer assim. Vamos terminar esse bloco, mas antes de terminar o bloco, você quer fazer uma saudação à sua comunidade, à sua língua tucana? Ah, eu quero, com certeza. Então, eu saúdo a todos vocês, de povo São Gabriel da Cachoeira, de forma especial ao povo desse ano. Então, eu vou falar com tucano, depois eu vou traduzir em português. Estou aqui, falando com vocês, por meio desse, que Deus abençoe a todos nós, e lembre-se também a cada um de nós. Nós vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta, conversas e preces, não saia daí. Amém.